Karyon desde quando Pivet já sabia muito de como o mundo funcionava, roubava e matava com uma facilidade e leveza que poucos teriam ao fazer tais atos. Muitos já caíram em suas tramas, desde pobres visitantes até conselheiros do Rei Fênix. Sua lábia era infalível e ele não ficava satisfeita até ter a última moeda de quem cai em suas tramas. Com o tempo ele recebeu uma missão de matar por dinheiro, com o prêmio de uma grande bolada. Ficou receoso no início, mas depois aceitou e matou o seu alvo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí